e policiais são acusados de agredir comerciante negra na zona sul aqui de São Paulo. A reportagem de Paulo Edson Fiori. Um flagrante de violência policial em São Paulo para imobilizar uma comerciante negra de 51 anos, um PM pisa no pescoço da mulher. O fato aconteceu no dia 30 de maio em Parelheiros, no extremo sul da capital paulista e veio a público neste final de semana. As cenas foram gravadas por moradores do local e publicadas na internet. Policiais militares foram acionados por vizinhos ao comércio da mulher que estavam incomodados com o som alto de um carro estacionado em frente ao bar. De acordo com a vítima, ela pediu ao cliente para que baixasse o som e voltou para dentro do estabelecimento. Algum tempo depois ela saiu e viu um policial batendo no frequentador, um amigo dela que tentou intervir. Outros jovens se envolvem na confusão e um deles tira a camisa e ergue os braços enquanto o policial aponta a arma para ele. Há também um homem com um rodo na mão. Enquanto isso, outro policial está agredindo o proprietário do carro que continua no chão, enquanto a comerciante tenta impedi-lo. A mulher é jogada no asfalto e um policial pisa no pescoço dela. Ele chegou a apoiar todo o peso do corpo neste pé. Depois ela é arrastada para a calçada e algemada. A comerciante foi levada para o hospital com ferimentos no rosto e nas costas e com uma das pernas fraturada. Depois seguiu para a delegacia, onde passou a noite. A mulher foi iniciada por desacato, lesão corporal, desobediência e resistência. Viúva com cinco filhos e dois netos, ela precisou passar por uma cirurgia um mês após o ocorrido. Os PMs alegaram que foram agredidos primeiro com uma barra de ferro arrancada da grade do bar. Há um produtor do programa Fantástico da TV Globo, o policial João Paulo, que pisou no pescoço dela, disse que foi um meio necessário. Você alega ali que ela estava com uma barra de ferro, né? A moradora, né? Isso está no BO. É, e você chegou a ser agredido com essa barra por ela mesmo. É, meu parceiro que foi agredido por ela. Ah, seu parceiro que foi agredido. Você está com a bota em cima dela, né? Ela estava sendo contida e levada até a calçada. Você acredita que não houve excesso ali? Não, ali foi o meio necessário. Felipe Pires Murandini, advogado da comerciante, diz que o fato é revoltante e relata as providências adotadas. É um caso revoltante, de fato. A polícia militar do estado de São Paulo não pode aceitar esse tipo de conduta de quaisquer servidores. Na verdade, o estado não pode permitir que os seus servidores atuem de forma arbitrária e violenta como atuaram esses dois policiais. E o que se espera, nesse momento, é não só a comprovação da inocência da minha cliente, mas também que seja feita justiça com relação às agressões que ela sofreu por parte desses dois policiantes. Em nota, a polícia militar disse que os policiais foram afastados das ruas enquanto duraram as investigações sobre o caso. O governador João Doria confirmou no Twitter o afastamento e repudiou a violência dos policiais. Sol do noise. Sim a keyboards. Nós vamos ver. Esta